Tudo bem? Velho pra caralho! Coronavars! Não paro de ouvir essa caralha, mano! Pô, tem nem um chinês aqui não, né? Graças a Deus! Comeram uma porção de mocego por aí, não? Tem um chinês aqui, né? Além de pau pequeno, passa doença! O pai dele é esse, ó? O pai dele é... Não, não é pai dele, não. Ele tem cara de cearense, o cara ali, mano. Tanto ele é cor, né? Então só pode ser da vida. Pai é quem cria, Deus abençoe. Não, eu tava vendo que eu... Só coronavírus hoje em dia, não aguento mais ouvir esse negócio. Aí vocês pensam, vem do mocego que é o culpado do coronavírus. Praga de mulher. Quem é casado, tá ligado? O velho casado há 46 anos ali. A mulher jogou uma praga, se mate! A pessoa manchateada do coronavírus, eu vou jogar real pra vocês. A manchateada sou eu. Juro pra vocês, eu tinha um show marcado em Portugal. Eu tinha um show marcado em Portugal e na Inglaterra. Pela primeira vez, um cearense pobre falido ia pra Zoropa ganhar em euro. Não precisa lembrar. Juro, do boqueirão pra Zoropa. Aí o que que eu fiz? Contei pra derrota lá em casa. Falei, eu vou fazer show na Zoropa. Ela falou, eu vou estar bem. Falei, vai não. Ela falou, vou sim. Se eu não for, você não vai. Que eu meto essa porra. Se eu não for, você não vai. Aí o que que eu fiz? Beleza. Nós vamos. Só que a mulher, ela roga uma praga em você. Não aceite o que ela fala. Ela falou, mas o seguinte. Ela falou, será já que você vai pra Zoropa? Nós vamos. Que é nós vamos, né? Não conte pra ninguém. Porque seus amigos é tudo invejoso. É você contar pros seus amigos que é capaz de dar um tsunami nas Europas e alagar as Europas inteiras. Não conte pra ninguém. Quatro dias depois, veio o coronavírus. Ela falou, o que que aconteceu? Você contou pra alguém? Eu falei, só por menino. Porque a mulher joga praga, cara. Eu perdi meu show porque a mulher jogou praga. Você quer ver o negócio que me deixa perturbado? Já que ninguém aqui tá contaminado, o que me deixa muito louco é o povo que recebe alta no hospital. Já viram o povo que recebe alta no hospital? Já viram? É todo mundo chateadíssimo. Porque faz um corredor de doutor, um corredor de médico pra receber a pessoa que vai receber alta. Que pensa comigo, você pegou uma pereba. Tu já pegou uma pereba, tá ligado aqui. Aí tu tá ruim, tu tá internado, tu vai receber alta, tu sai muito louco da alta, mano. Tu recebe alta, tu sai, é foguete, música. É, mano, é champion, é rola. Tu sai querendo comer o doutor, recebeu alta. Não, o povo que recebe alta do Covid, dá tristeza. Eu assisto jornal, aí faz aquela fileira de médico pra aplaudir, o cara vai receber alta, panta tocando, a pessoa sai assim, ó. Eu vejo, eu falo, você não tá bom, não. Pode voltar, pelo amor de Deus. A pessoa não tá feliz. E o coronavírus não pegou, hein, tinha quem pegar. Por exemplo, vocês viram quem pegou? O príncipe Charles pegou. Príncipe Charles, da Inglaterra. Ele é filho da Elizabeth. A véia me entusceu. Ela passou duas guerras mundiais já, peste negra, peste bobônica. Eu acho que ele pensou, nossa senhora, agora eu sou rei. Não, se fodeu. O príncipe Charles tá mais acabado que a véia. Por que que a véia não pega? Porque ela usa a arnica. Tudo véio usa a porra de uns, a arnica não usa. Eu não sei, o que que aconteceu também, nessa época, o tanto de véio que tem na rua. Tem véio na rua, tem véio no bar. Porque os véio não fazem mais coisa que faziam antigamente. Você via véio aonde? Filha de lotérica, no mercado. Não, eles estão na rua. Eu vi véio fazendo fitness. Os véio virando pneu de caminhão na rua. Eu vi véio limpando o cu na grama. E eu falava, véio, vai pra casa. Os véio, não, se você vir aqui eu vou te cuspir. Eu vivo com isso. Minha sogra tem 75 anos, a véia. 75 e não morre. Quase 90 e não pega nada, nada. Nem escorreu o nariz da véia. Quando estourou o Covid, nós fomos no velório. Júbice, velório. A véia falou, morreu um conhecido meu. Eu falei, lugar perfeito pra te levar, véia. Porque a minha sogra, ela tem Alzheimer, eu já deixo ela lá. Porque é legal, ela tem Alzheimer, até começo tem Alzheimer. E é legal porque ela sempre esquece quem morreu. Ela chega perto do cachorro e fala, morreu, né? Ela vai fumar um cigarro e fala, mas de novo? É legal, é legal, é legal. Aí eu falei pra ela, eu falei, véia, não abrace ninguém. Não beije ninguém. Mantenha a distância. Cheguei no velório. Ela abraçou o morto. A véia dancelinha em todo mundo. Parecia a ébia, a porra da véia. Eu falei, tu vai pegar a doença. Ela, foda-se, é o usar a nica. Só não descobriram a cura do coronavírus porque não estudaram a arnica ainda. Se estudar a arnica, você tá fudido. A arnica cura tudo. Quem nunca passou a arnica no pau? Só eu? Não, mas que se foda, mas que se foda. Outras coisas que me deixaram muito indignado nessa quarentena é comer a mesma mulher. Né? Todo dia é ruim. Porque a gente vai mudando, vai mudando. Começou a quarentena, vamos ficar o quê? Trinta dias, tô quarenta dias em casa comendo a mesma mulher. A gente já fez de tudo. Trazemos na sala, no quarto, no banheiro, em cima da pia, no quintal. Porra! Uai! Tu anda dando pros vizinhos? Hã? É o quê? Tá trabalhando. Tá trabalhando? Onde você tá trabalhando? Sei, eu tô trabalhando. Mas que pessoa feliz em dar por vizinhos, até estragou a piada agora o negócio aqui. Perdi o raciocínio, não sei se a mulher de vocês é assim. Mas a mulher da gente lá em casa, a mulher ficou pinel, tá ligado? Não, coronavírus, qualquer hora vamos pegar. Eu saí pro mercado, tira a roupa, tome pão, toca fogo na roupa, tome pão, eu nunca tomei tanto pão igual agora. Não, vamos transar, passa o quimjal no pau. Há o quimjal no pau. Eu já passei a mica. Há o quimjal, ela falou, você bota o pau pra dentro, ela fala, ai, tá queimando, vou tirar. Já é pequeno, vai queimar essa porra? O que mais me encheu o saco é os amigos da gente. Eu tenho uns amigos, o Rafael, que tava fazendo show aqui. Rafael, eu conheço o Rafael há 10 anos. Já moremos juntos. Já dividimos, passemos fome juntos. Dividimos o mesmo colchão, um dormindo com os pés na cara do outro. Dividimos o mesmo sanduíche. Já dividimos o mesmo cu. Hoje ele veio me cumprimentar com um de soquinho. Conheço ele há 10 anos. Ele chegou ao soquinho, eu falei, vai te foder. Eu já vi ele com o ICG, tá, rodei e lambei o cu na mesma noite. Você já foi lá, né? Não, tu tem uma cara de rodeio do caralho. Rodei pra quem não sabe, aqui em Curitiba é uma balada top. O Covid nasceu lá. Brincadeira, eu odeio brincadeira. Amo vocês, tá? Um amigo meu que se deu bem pra caralho. Eu posso comer diante que eu vou chamar aqui. Um amigo meu se deu bem. Ele já comprou uma daquelas boneca inflável. Sabe boneca inflável? Alguém aqui já comprou, não? Não, ninguém? Ele comprou uma daquelas top. Não aquelas de plástico sem enche com a boca, não. É aquelas incríveis, aquela pele que parece pele de pessoa, sabe? Aquelas incríveis que a pele é sensível. O cu tem as preguinhas e tudo no cu da boneca. Eu vi, eu botei o dedo. É legal pra caralho? É, cara. E a boneca não reclama. A boneca não vai falar, ai, meu cu dói. Não! Não, e é legal. Aquele boneca parece uma pessoa mesmo. E aí, eu cansado de ligar pra mim, porque comer a mesma pessoa, eu liguei, eu pedi pra eu achar da boneca. Ah, foda-se, eu conheço ele, ele é limpinho. Eu vou ligar, eu falei, vou comer essa pessoa. Aí, eu liguei pra ele, não tem nada de dinheiro. Eu liguei, eu falei, ei, ele tá transando muito. Ele falou, com quem? Falei, caboneca. Ele falou, não, deu-me livre de botar o pau ali. Falei, mas por quê? Ele falou, não, que eu fui ler atrás, tava escrito, made in China. Aplausos. Aplausos. E a apesenta. Obrigado.